Fala galerinha do nosso canal seja muito bem vindo aqui no canal mania de relógio trago hoje como sempre um vídeo qualidade pra vocês olha só este relógio e coisa linda este é um vitórico inox vidro de safira tá muito bonito essa pulseira que não vem nele essa pulseira foi adquirida depois pelo cliente por sinal o cliente é o meu xará daniel um abraço para daniel que veio aqui me procurar com esse relógio deixa eu falar o que aconteceu com esse relógio ele foi de sergipe vitória da conquista em alguns lugares e o que fizeram foi identificar a máquina do relógio dele uma máquina suíça e um relógio que tem um valor relevante e ele me procurou aqui o que acontece ele comprou a marca nos estados unidos para fazer a troca a máquina chegou mas quando ele foi levou o relógio para fazer a troca ele percebeu que a altura da máquina é diferente então não dava para fazer a troca porque os ponteiros não ia encaixar por conta da altura das engrenagens para dar a altura certa para ficar nivelada com o mostrador então ele trouxe a máquina dele que ele comprou e eu vou mostrar aqui para vocês aqui a máquina que ele comprou tá e eu vou usar a peça dessa máquina aqui para fazer a reposição das peças que está ruim aqui nesse relógio está ruim aqui é a brinda negativa é a bobina está queimada também né algum provavelmente aí foi um mau manuseio do relógio e queimou a máquina partir o fio colocar pilha também e dá uma olhada na máquina né então fique no vídeo aí e vamos lá que vou te mostrar um pouco mais a a o a 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 e a a a a a a a O que é isso? 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 O que é isso?